Bom dia, gente linda! Tudo bem com vocês? Deixa eu fazer assim que é pra abrir o olho Meninas, acordei agora, não, né? Eu acordei às 6h20, são às 7h40, eu acho E acordei pra Miquel colocar o café dele, né? Pra ele tomar café e trabalhar, tá? Falei, Miquel já ali assistindo, sentado no sofá às duas E eu vou começar o vídeo de hoje, tá? Um grande beijo já pra vocês Espero que vocês gostem do vlog de hoje, tá bom, meus amores? Hoje é quinta-feira, tá? E eu vou tomar café Tô terminando de editar o vídeo pra vocês Pra ir hoje pela manhã Porque eu não consegui editar ontem à noite Então, vou começar, não, terminar, né? De editar o vídeo pra vocês Eu resolvi começar logo esse vlog Ainda vamos tomar café Tem um monte de coisinha pra fazer A casa hoje tá de pernas pro ar, meninas Tem que dar uma boa organizada Uma boa limpada nela hoje, tá? E é isso, meus amores O vídeo de hoje Quem gostou, não esquece Se inscreve aqui no canal Deixa aquele like Pra ajudar na divulgação do nosso vídeo, tá bom? E compartilha aí o nosso vídeo Com seus amigos, colegas, parentes Pra ajudar aqui Chegamos aos 40 mil inscritos, tá bom? Um grande beijo, meus amores E se embora pro vídeo Meninas, já tomei um banho Levantei Coloquei o vídeo pra subir O vídeo tá subindo pra vocês, tá? Daqui a pouco tá aí no canal E agora eu vou tomar um cafezinho Pra começar a fazer as coisas, tá? O que é que eu vou comer? Cabelo na minha boca Vou comer... Olha a bagunça que tá no armário, gente Olha só Eu quero fazer um tour pela cozinha Pra vocês direitinho, detalhado Mas eu tô esperando chegar umas coisas que eu comprei E tá pra colocar aqui na cozinha E falando no assunto da comida, gente Eu vou comer cuscuz com salsicha ao molho, tá? Olha aqui, meus amores O meu pratinho, ó Então eu vou comer Pra começar a fazer os deveres da casa, né? Coloquei o diáter também, tá ali A amiga tá comendo um pãozinho ali no sofá E é isso, meninas Se embora aqui comer Pra gente começar a organizar essa casa, tá, gente? Um ótimo dia pra todas vocês, tá bom? Gente, eu já acabei de tomar café Agora sim, bora, né? Começar aqui a organizar essa casa Colocar as coisas em ordem, tá? Bora colocar as coisas em ordem aqui Porque tá demais, gente Tá muito bagunçado Né, gente? Né, gente? A amiga tá aqui, meninas Ó Bagunçando Oi Ó a amiga bagunçando, meninas Vê só Oi, gente Eu já tava ali sentada Assistindo, ó E agora eu vou começar a organizar Vou começar aquela parte da frente Depois eu venho pra aqui, tá? Porque tá chegando agora ali É, dois quartos O primeiro das meninas O segundo é o meu Aqui é a sala Aí tem a divisão aqui, né? Aqui é a cozinha Mais um quarto E o banheiro, tá? Então simbora Simbora desde que a situação fica precária Muita bagunça pra arrumar Muita bagunça 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 Você só precisa de o que é melhor para você e não eles Não se pretende Eu não quero viver de sleep Pensando sobre tudo que podemos ser Vamos ver o que vem a ser Você só precisa de o que vem a ser Você só precisa de o que vem a ser Você só precisa de o que vem a ser Você só precisa de o que vem a ser Você só precisa de o que vem a ser Você só precisa de o que vem a ser Você só precisa de o que vem a ser Você só precisa de o que vem a ser Meninas como vocês viram eu já organizei o meu quarto e o quarto das meninas Eu estou querendo fazer assim para vocês hoje Eu mostro um pouquinho do antes Um pouquinho organizando e depois Mostro depois como ficou Eu estou organizando e já aspirei O meu quarto e o quarto das meninas Que eu vou pegar aqui na sala Vou mostrar para vocês um tour de como está agora o antes Vou organizar e depois eu mostro o depois para vocês Tá bom? Porque eu vou ter um vídeo diferente hoje, tá? Então simbora meninas Eu vou ter um vídeo diferente hoje, tá? Bom dia, tá? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? wi- fart que se matter Quando eu flipar E aí Se inscreva no canal. 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 toda descabelada, toda suada espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar a minha quinta-feira quem gostou não esquece se inscreve aqui no canal deixa aquele like pra ajudar a divulgação do nosso vídeo que calor, que suada meu cabelo tá molhado toda brilhosa tô cheia de brilho a pele tá brilhosa de suor então, onde ele me abre, deixou a sandalé vai pra escola então é isso meninas, eu vou encerrar aqui vou fazer aqui o meu soplaste vou comer agora um docinho pra adoçar aqui a tarde, assistir um filme enquanto o Mica não acorda e vou editar esse vídeo pra vocês pra ir amanhã tá bom? um grande beijo meus amores, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, tchau